Segunda aplicação do Enem 2023, os desafios para reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Esse foi o tema importantíssimo do nosso Enem Segunda Aplicação e nós vamos literalmente destrinchar aqui no nosso canal o que você pode colocar como tese, argumentos, repertórios socioculturais e propostas de intervenção para esse tema tão importante que apareceu no nosso Enem. Se você não sabe o que escrever, esse vídeo de hoje é literalmente para você porque nós vamos dar uma dissecada cabulosa nesse tema espetacular. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Ah, se eu não vou, a que você deixa, meu querido? No dia de hoje nós vamos analisar o nosso tema da segunda aplicação do Enem 2023, os desafios para reinserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil. Um tema importantíssimo que apresenta para nós inúmeros desafios. É exatamente isso que você vai colocar como tese na sua introdução. De fato, há inúmeros desafios relacionados à população em situação de rua no Brasil e para se fazer essa reinserção socioeconômica desses indivíduos. Essa será a abordagem que nós desenvolveremos ao longo da nossa argumentação. Na sua argumentação, inicialmente, você pode discutir sobre a questão relacionada ao preconceito. A população é extremamente preconceituosa em relação às pessoas que vivem em situação de rua. Há uma frequente associação, por exemplo, à marginalidade, ao uso de drogas, a criminalidade de uma maneira geral, o que nós sabemos que é extremamente prejudicial quando pensamos na possibilidade de reinserção desses indivíduos. Se você pensa que o indivíduo que trabalha ou que vive nas ruas é um indivíduo criminoso, dificilmente você daria novas oportunidades de reinserção desses indivíduos. E essas pessoas permanecem em um ciclo de marginalização, o que é extremamente problemático para nós. Você pode colocar também, como parte da sua argumentação, sobre a questão da invisibilidade. Sobretudo nos grandes centros urbanos, as pessoas que vivem em situação de rua são vistas como indivíduos invisíveis. Eles literalmente não são apoiados e nem sequer vistos por grande parte da população brasileira. Eles passam a ser como um elemento da paisagem. Eles passam a ser vistos como inferiores quando vistos na sociedade brasileira, que nós sabemos que de fato é um grande desafio. Esse desafio tem uma relação direta com a questão da desigualdade social no Brasil. Nós temos um país em que muitos têm pouco e poucos têm muito no que diz respeito aos recursos financeiros. Nós temos uma população crescente vivendo nas ruas e essa população crescente continua sendo invisibilizada, o que nós sabemos que é um grande problema e uma grande dificuldade. Dificuldade essa que tem problemas até mesmo meramente técnicos. Se pensarmos, por exemplo, e você pode colocar na sua argumentação, é muito comum que a população de rua não tenha nem mesmo documentos oficiais, não tenham nem mesmo registro civil. Se essas pessoas não têm registro civil, elas não terão a possibilidade, por exemplo, de estar no mercado de trabalho, não terão a oportunidade de usufruir dos direitos do cidadão, que estão no artigo 5º e 6º da Constituição, por exemplo, e essas pessoas tendem a permanecer em uma situação de marginalidade. Se você não tem documentos civis, como você vai se inserir, por exemplo, no mercado de trabalho? Vai ser literalmente impossível você ter uma carteira assinada se você não tem nem os próprios documentos de identificação, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Outra questão que você pode trazer também na sua argumentação é a questão da falta de capacitação profissional desses indivíduos. Muitas dessas pessoas que estão nas ruas não têm formação para o mercado de trabalho. Muitas delas não têm um emprego, não têm uma profissão, literalmente, o que dificulta muito no que diz respeito à empregabilidade. Sem empregabilidade, nós não temos a reinserção socioeconômica dessas pessoas, o que consiste também em um grande desafio para esses indivíduos. Se temos vários argumentos, nós precisamos também de repertórios socioculturais. Um dos repertórios que você pode trazer na sua redação diz respeito a um dado da PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o dado da desigualdade social no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o sétimo país mais desigual do planeta Terra. Com tanta desigualdade social, é ainda mais urgente que façamos a reinserção da população de rua, para que essas pessoas possam ter mais poder aquisitivo e para que elas possam viver de uma maneira minimamente digna. Mas o que elas encontram, na verdade, é um contexto de grande preconceito e invisibilidade. Você pode discutir e pode trazer no seu texto um conceito muito interessante como repertório sociocultural, que é o conceito de aporofobia da filósofa espanhola Adela Cortina. A Adela Cortina discute sobre a aporofobia, que seria basicamente o preconceito relacionado às pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres sofrem frequentemente com preconceito no Brasil, o que nós sabemos que é uma situação extremamente desagradável. E esse preconceito sofrido por essas pessoas, que agora você sabe, tem nome. A aporofobia faz com que muitos indivíduos sejam estigmatizados e permaneçam na situação de rua, o que é extremamente problemático e pode gerar situações como marginalização, aumento da violência e vários outros desafios. Você pode trazer como repertório sociocultural também um projeto muito interessante, que é o SP Invisível. Esse projeto, especificamente, ele faz o caminho contrário. Ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas em situação de rua tenham mais visibilidade social. Tem o objetivo de fazer com que essas pessoas sejam vistas. Eles, basicamente, vão às ruas da Grande São Paulo, entrevistando pessoas que estão em situação de rua para saber da história desses indivíduos. E eles conversam com essas pessoas e fazem postagens. O SP Invisível é um perfil que está presente no Instagram, no Facebook e em outras redes sociais que têm essa finalidade de quebrar com os estigmas, quebrar a marginalização e a invisibilidade desses indivíduos. E você pode colocar no seu texto que é importante, é necessário, que tenhamos projetos semelhantes para reduzir o preconceito relacionado a essas pessoas na sociedade brasileira contemporânea como um todo. Se nós temos vários problemas, temos também a necessidade das nossas crocantíssimas propostas de intervenciones. Vamos pensar em algumas propostas de intervenção que seriam minimamente válidas nesse contexto, pensando, claro, na problematização que trouxemos ao longo da nossa argumentação. Seria fundamental, em primeiro lugar, que as prefeituras fizessem mutirões para a retirada de documentação de indivíduos que estão em situação de rua, para que essas pessoas tenham documentos oficiais, para que elas possam posteriormente entrar no mercado de trabalho, para que elas possam até mesmo tirar uma carteira de trabalho para buscar emprego. Essa seria uma primeira necessidade muito importante para a reinserção desses indivíduos em situação de rua. Além disso, você pode trazer também uma segunda proposta muito interessante, feita pelo governo federal, que seria basicamente que tivéssemos propagandas mostrando a importância do respeito e da reinserção dos indivíduos em situação de rua. Essas propagandas, elas quebrariam com esse estigma da marginalização e da invisibilidade desses cidadãos e faria com que, naturalmente, as pessoas enxergassem esses indivíduos de uma maneira mais natural, inclusive colocando essas pessoas diretamente no mercado de trabalho, algo que seria de grande importância, algo que seria de grande relevância na sociedade brasileira contemporânea. Por último, nós podemos colocar como função do Ministério do Trabalho a questão da possibilidade de oferta de cursos de capacitação e profissionalização para a população que vive em situação de rua, para que essas pessoas tenham a capacidade profissional de desempenhar determinadas profissões e para que elas sejam assimiladas pelo mercado de trabalho de uma maneira geral, o que seria extremamente importante e de grande relevância. E você, fez a segunda aplicação do Enem? O que você colocou na sua argumentação nos seus repertórios socioculturais, hein? Conta para mim, abre esse coraçãozão que eu quero te escutar. E se você quiser mais conteúdo de redação e se você quiser conhecer os meus cursos online, me adicione também no arroba aprendicompapai no meu Instagram. Lá você terá sempre informações importantes de redação e também sobre os meus cursos oficiais. Beleza, meu povo? Valeu demais, um grande abraço para vocês, até a próxima e tchau, tchau!